Jair Ventura. E mais uma vez, o detalhe passa a ser um vilão nosso, a gente tem muita pressa para arrumar esses detalhes, acho que isso é mais importante do que a gente falar de quem joga e quem não joga, porque a derrota, lógico, é coletiva, então os detalhes também têm que ser corrigidos de maneira coletiva, para que a gente pare de sofrer tantos gols, que é uma coisa que nos incomoda bastante, essa situação da bola chegar e a gente acabar sofrendo os gols, não adianta a gente ter o controle, ter mais posse, ter mais finalização do que o nosso adversário e empatar e perder, está na hora urgente da gente voltar a vencer, é para isso que a gente vai trabalhar, então sobre as possíveis mudanças ou não, ter uma semana de trabalho para gerar competitividade entre eles e aqueles que melhor apresentarem rendimento, nós vamos com certeza optar para que joguem os melhores, e esses jogos estão sendo também de observação, jogadores que iniciaram o primeiro jogo já não iniciaram esse, aqueles que foram segurando as suas posições, foram jogando bem contra a permanência, é aqueles que nós entendemos que tem que melhorar, a gente vai estar sempre buscando a busca desse time ideal, então gera competitividade, chegam mais jogadores para gerar mais competitividade ainda, e dentro disso a gente buscar a nossa vitória e dar logo esse arranque que a gente quer para colar no grupo lá de cima. Jair, boa noite, Jair, boa noite, eu queria saber da sua opção hoje de começar com o Emerson Santos na zaga. Olha, a gente faz sempre uma avaliação de cada jogo, o Guilherme, vocês viram no final de jogo, ele estava com uma situação de tornozelo, que era dúvida, a gente tinha a opção de conversar com ele ou não, e a gente optou por uma situação de preservar o Alix, o Alix, um jogador com potencial enorme, um jogador jovem, mas que vinha de alguns momentos irregulares dentro do campo, então a gente resolveu preservar o Alix nesse momento, por isso a entrada do Emerson. Boa noite, Jair. Anteriormente ouvimos o presidente Adson Batista, e ele citou em um momento da entrevista, em mudanças drásticas já a partir da próxima rodada. Você acha que já é o momento, você compartilha desse mesmo sentimento de mudança drástica no time do Atlético para buscar resultado na Série B? Já passou, né? Já passou. Tivemos no turno inteiro apenas uma vitória fora de casa, muito pouco para a qualidade desse elenco, muito pouco para as condições que o presidente nos entrega, então até comentei com eles aqui. O presidente está buscando incessantemente contratações para reforçar, então estamos todos nós acreditando, então a gente tem que fazer o nosso melhor para que a gente possa alcançar esse acesso, porque o que nós estamos fazendo de hoje para trás não está servindo, então sim, tem que ter uma mudança drástica, com certeza, para que a gente possa alcançar esse objetivo, porque da maneira que está, ou já estava, não está sendo suficiente. Então se não houver uma mudança, a gente vai ficar nessa mesma situação, com apenas uma vitória fora, a equipe que mais empata dentro da competição, para a gente isso não serve. A qualidade que nós temos, as condições que nós temos de trabalho, que nos é entregue, a gente tem que sim, tem essa mudança drástica que já passou, já passou da hora para a gente voltar a vencer. Obrigado, Jair. Obrigado, gente. Então, beleza, tivemos aí uma versão reduzida do Papo dos Técnicos, apenas três respostas do Jair Ventura aqui na Band News FM Goiânia, o Papo dos Técnicos, um oferecimento de Vedasil, de Goiás para todo o Brasil, Vedasil, Orgulho Goiana. A máquina parou, precisou consertar, pedacinho entrecanto, tá resolvido, rapá. Pomba com mando, mangueira conectada.